Aqui tudo foi dito amor, só nos resta repetir Se o açúcar é branco, o sal é da mesma cor Sem falar na farinha, que também é muito natural E que a loucura é um dom de quem se julga normal Pois o que é cachorro não é raposa, o que é rapariga não é esposa Quem nasceu com a rock bela nunca será Silva, nem Sousa Pois o que é cachorro não é raposa, o que é rapariga não é esposa Quem nasceu com a rock bela nunca será Silva, nem Sousa Pois estava escrito na lousa, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa Estava escrito na lousa, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa Amém